A importância de Maria na história do Natal Sabemos que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo e não teve semente do homem, mas teve uma mãe que gerou o menino Jesus. Nasceu numa manjedoura, como afirmam as Escrituras. Nós não adoramos ou veneramos a Maria, mesmo com a escolha de Deus para uma importante finalidade. Ela foi escolhida para gerar o Filho de Deus, com isso foi agraciada e tem todo o respeito. Leitura do dia, Lucas capítulo 1, versículo 26 ao 38. Mesmo não venerando Maria, ela foi encubida da mais nobre missão. Dar a luz ao Filho de Deus e isso não alterou sua condição humana. Ela foi uma mortal como todos nós, mas sem dúvida temos que entender a nobreza do papel ou de Maria na história do Natal. Sua humildade, submissão e aceitação ao chamado de Deus para ser a mãe do Salvador. Quando o anjo anunciou que ela iria ter um filho, sendo ainda virgem e vivendo numa cultura onde uma mulher grávida antes do casamento era inadmissível. contudo, ela decidiu cumprir sua missão até o final com muito temor e seriedade. Maria teve o privilégio de carregar no colo o Filho de Deus, criou, educou e o acompanhou até os seus 33 anos. Coração, agradeça a Deus pela disponibilidade de Maria em cumprir o seu plano e peça por uma disposição semelhante para obedecer a vontade de Deus. Obrigado por existir. Obrigado. Obrigado.